A Conferência das Nações Unidas sobre Desenvolvimento Sustentável, a Rio Mais 20, se tornou um espaço para o governo federal mostrar ações e políticas públicas que desenvolvem nos mais variados setores. Com base em três pilares, inclusão social, crescimento econômico e preservação ambiental, a Rio Mais 20 se tornou o ambiente ideal para se tratar, por exemplo, da construção da usina hidrelétrica de Belo Monte. Sobre esse assunto, eu converso com o diretor de relações institucionais da Norte Energia, a empresa responsável pela construção e operação da usina, João Pimentel. João, obrigada por sua participação conosco no NBR Entrevista, prazer tê-lo aqui. Eu queria que você falasse um pouquinho pra gente sobre a importância de divulgar o andamento das obras e a importância de se falar um pouco sobre as dúvidas que se tem em relação à usina Belo Monte. Perfeito. Renata, é um prazer estar com vocês aqui, nesse espaço. Belo Monte foi um projeto muito polêmico desde a sua origem e à medida em que os estudos evoluíram, é um projeto que data dos anos 70, na época da ditadura militar, então nós temos aí um período longo de estudos e nesse período o projeto foi se aperfeiçoando. O que nós temos hoje é um projeto totalmente diferente daquele projeto de 30, 40 anos atrás, que inundava uma área extensa da região, hoje é um projeto bastante sustentável, não só do ponto de vista do impacto que vai ter no meio ambiente, como também no desenvolvimento social e econômico da região. Bom, eu tenho aqui um dado que fala da área de unidades de conservação a serem implantadas, um milhão de hectares. Como que foi definido esse número e com base em que situações, por exemplo, características daquela região? A Belo Monte, como eu disse, tem uma característica, o projeto de Belo Monte, ele tem uma característica única dentro dos rios da Amazônia. Primeiro, que é uma área que a gente chama de área antropizada, ou seja, o ser humano já está lá há muito tempo. E neste período, ou seja, desde a implantação, desde a abertura da rodovia transamazônica, como eu disse para você lá nos anos 70, Houve uma migração muito grande de pessoas de várias regiões do Brasil para aquela região e então teve um desmatamento muito forte no Pará, mas principalmente ali naquela região onde se situa Belo Monte. O nosso compromisso é de não só preservar as áreas, como ainda aumentar as áreas de preservação ambiental. Por conta de Belo Monte, 27 mil hectares, ou seja, 270 quilômetros quadrados, serão preservados como áreas intocáveis, áreas de preservação permanente. Hoje, a usina vai inundar com o seu reservatório uma área de 503 quilômetros quadrados, sendo que desses 503 quilômetros, 228 quilômetros são a própria calha do rio Xingu. Portanto, o impacto de Belo Monte, de acordo com a evolução da tecnologia, com a evolução dos estudos de engenharia, é muito pequeno em relação àquele impacto que ainda está na cabeça das pessoas, que era um impacto muito forte, com deslocamento populacional significativo. Hoje, posso garantir para você que nenhuma terra indígena será alagada, nenhuma terra indígena será alagada. Os 2.700 índios que vivem aldeados não serão de nenhuma maneira impactados, não haverá seca na volta grande do Xingu. Então, todos os cuidados foram feitos, tomados, tanto no projeto, como agora na fase da execução das obras e, posteriormente, quando a usina entrar em operação. Haverá deslocamento de comunidades? A única comunidade que será deslocada é uma comunidade que mora em Altamira, numa região, vamos dizer assim, bastante sofrida, que são pessoas que moram em palafitas, mais ou menos como aquelas palafitas que tinham lá na Vila Socorro, em Cubatão. Aquele mesmo cenário, as pessoas nadando, charfudando com dejetos humanos, enfim, é uma situação precária e o compromisso da Norte Energia é levar essas 6 mil famílias para um local próximo, que não pode estar mais do que 2 quilômetros de onde eles residem hoje, por conta, inclusive, de imposições de condicionantes do Ibama. Então, essas famílias serão colocadas num ambiente totalmente urbanizado, com rede de água, rede de esgoto, lazer, postos de saúde. Então, nós vamos construir praticamente uma nova cidade próximo de onde eles residem para tirar esse pessoal dessa situação, desse contato que eles estão tendo hoje com doenças, com enfermidades das mais variadas espécies. E isso a partir de quando? Isso nós começamos, bom, eu vou dizer o cronograma ao contrário. Sim. Esse pessoal tem que estar todo ele já situado nesse novo local antes de meados de 2014, porque a partir daí a gente começa a fazer o barramento na usina, então essas pessoas vão ter que sair dali obrigatoriamente. Então, nós já estamos terminando o cadastramento, vamos já selecionar as áreas, já fizemos todo um trabalho com as famílias, porque não é simplesmente chegar e dizer, ó, você vai se mudar para cá, vai para lá, não. Nós estamos levando essas pessoas condições de discutirem, tipo assim, olha, eu não quero morar do lado daquele meu vizinho, eu quero morar do lado da minha filha, eu quero morar do lado do meu sogro e não sei o quê. Então, há todo um trabalho, não é simplesmente chegar e mudar. As pessoas estão sendo ouvidas, estão opinando, inclusive vamos agora expor três modelos de casas diferentes, de modo que eles possam optar de acordo com o tamanho das suas famílias. Então, é um trabalho que nós estamos fazendo que levou algum tempo para preparar, mas agora é rápido. Aqui até 2014 está todo mundo relocado em uma situação muito melhor. Entre os três pilares que eu citei anteriormente, que faz parte do desenvolvimento sustentável, que é a inclusão social, a proteção ambiental e a produção econômica, a parte da inclusão social já se inclui aí nesse remanejamento das pessoas. Mas também num outro aspecto que eu queria que você comentasse, em relação aos trabalhadores. Houve uma preocupação, por exemplo, de se ocupar a mão de obra local? Olha, hoje em dia nós temos no projeto, trabalhando entre contratados diretamente pelo consórcio construtor, que não somos nós, que é o consórcio que nós contratamos, e os terceirizados do consórcio, alguma coisa em torno de 11 mil pessoas. Hoje, dessas 11 mil pessoas, 33% apenas não são do Pará. E desses, 48% são de Altamira. Então, nós não só estamos privilegiando a mão de obra local, como estamos também treinando essa mão de obra através de vários programas, capacitar para crescer, um programa que nós idealizamos junto com as construtoras, para ensinar o sujeito a ser operador de máquinas, máquinas que custam um milhão, um milhão e meio de reais, dois milhões de reais. Os sujeitos estão aprendendo a operar máquinas, estão saindo do desemprego, muitos. E outros aprendendo ofícios, como carpinteiro, armador, pedreiro. Então, essas pessoas, a nossa intenção é aproveitar o máximo da capacidade local de mão de obra. Para justamente impedir, só para impedir que haja alguns conflitos que a gente observou em construções recentes, em trabalhadores que reclamavam que estavam longe das famílias, que ficavam afastados dos seus familiares, dos seus filhos. Então, isso daí a gente minimiza bastante quando o contrato é pessoal local. Após a conclusão da obra, Belo Monte será a terceira maior hidrelétrica do mundo. Vai gerar energia para cerca de 60 milhões de pessoas. Como que vai ser a distribuição dessa energia? Isso é uma pergunta excelente, porque é uma das outras mistificações que fazem em relação a Belo Monte. Belo Monte, 70% da energia de Belo Monte vai ser distribuída pelo Brasil todo, por 17 estados brasileiros, em 27 distribuidoras ao longo do Brasil todo, distribuidoras que compraram essa energia. Então, 70% dessa energia de Belo Monte vai ser vendida a R$ 78,00 por megawatt hora, que é um valor muito abaixo do que se pratica hoje no Brasil, com usinas novas. E apenas 10% será usado para as autoprodutoras, que no caso é a Vale e a Sinobras, que são sócias do projeto, e 20% serão vendidos no mercado livre. Portanto, 100% da energia de Belo Monte vai ser integrada no sistema interligado nacional, operado pelo operador nacional do sistema. Ou seja, você aqui no Rio de Janeiro, ou em Minas, você vai estar consumindo um elétron produzido por Belo Monte sem saber. A operação final é a partir de 2019, mas essa energia já pode ser utilizada daqui a dois, três, quatro anos? Como é que é? A última máquina de Belo Monte entrará em operação em 2019, em fevereiro. Mas já em 2015 existe um sequenciamento de máquinas. A primeira máquina de Belo Monte já inicia a operação em 2015. Em início de março de 2015 entra a primeira máquina de Belo Monte, do sítio Pimental, porque você sabe que são duas casas de força, né? Uma casa de força no sítio Pimental, a outra no Belo Monte. Então, a primeira entra em 2015 e a última, que vai ser a do Belo Monte, vai entrar em operação em 2019, em março. Então, são praticamente aí quatro anos de montagem sistemática de todas as máquinas, de todas as turbinas de Belo Monte. A partir do momento, em 2015, que se inicia já essa produção de energia, ela é direcionada especificamente para um desses percentuais que foram definidos ou é distribuído? Não, ela entra no sistema interligado nacional. O elétron, a nossa rede, ela se conecta com a rede básica e aí vai ser distribuída pelo Brasil todo. Só para a gente encerrar, que a gente está chegando ao final da entrevista. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre a necessidade ainda dessa produção de energia elétrica no Brasil, de energia hidrelétrica no Brasil. Não só hidrelétrica, mas energia elétrica de um modo geral. O Brasil, para manter os níveis de crescimento que estão projetados para os próximos dez anos, dentro do plano que foi estabelecido pela empresa de pesquisa energética, a EPE, que é uma empresa do governo que faz esse estudo decenal, o Brasil precisa incluir 5 mil megawatts todos os anos de novos projetos. Belo Monte é um dos projetos que vai entrar. É o melhor projeto, porque é o projeto mais limpo e é o projeto de maior magnitude. Mas o Brasil não está desperdiçando a oportunidade de investir em fontes eólicas, em fonte eólica, na geração de pequenas centrais hidrelétricas, até mesmo agora já está se falando em energia solar. Então, todas as formas de energia no Brasil estão contempladas. Tudo isso para a gente evitar ter que acionar térmicas, a gás ou a carvão ou mesmo a óleo, que são emissoras de dióxido de carbono, que tem muito mais impacto no meio ambiente do que uma hidrelétrica, que é, para todos os efeitos e para todos os padrões do mundo, energia limpa, energia barata e energia com confiabilidade, que é o que a maioria dessas outras fontes não consegue ser. Eu reuni as três condições ao mesmo tempo. E uma coisa que você falou no início, que eu gostaria de retomar, que é uma importância da energia hidrelétrica para a inclusão social. Porque não é você chegar e colocar uma termoelétrica num ponto isolado. Não. A hidrelétrica, quando ela chega numa região, ela modifica aquela região para melhor. Só você pegar os exemplos de Itaipu, por exemplo. É um projeto que tem 27 municípios em torno de Itaipu, que tem um índice de desenvolvimento humano superior à média do índice de desenvolvimento humano do próprio estado do Paraná. Então, é isso que a gente consegue com uma hidrelétrica, que não consegue com outro tipo de empreendimento de geração elétrica. Muito obrigada pela participação conosco aqui na NBR Entrevista. Bom, se você quiser saber um pouco mais, é só acessar o blog da Belo Monte. Muito obrigada, então, por sua companhia. E eu espero você na próxima entrevista. Continue com a gente, NBR, a TV do Governo Federal.